Oi gente! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos de higiene que eu considero essenciais pro seu enxoval do bebê. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Aqui tem alguns dos produtos de higiene que eu considero essenciais da Romana. Troca. É necessário, essencial, fralda, né? Então, eu utilizo essa fraldinha aqui da Hugs. A minha M acabou, então eu tô utilizando a G agora na Romana. E é super tranquilo. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo no box de informações. Se o bebê nasce, é legal você comprar a RN. Mesmo que o bebê seja mais gorridinho, eu acredito que a RN vai ficar ok nele, tá? A Romana utilizou a RN da Pampers Premium Care e RN+, também. Ela utilizou, acho que uns dois pacotes RN e uns dois, três RN+. Então, utilizou bastante. Ela nasceu com 3,65. Casa, desde quando a Romana nasceu, eu utilizo algodão e água morna pra trocar ela. Então, algodão de rolo, aquele bem grandão, sabe, do pacote? 250 gramas. Se tivesse maior, com certeza eu compraria. Mas, na loja que eu comprei, é vendido de 250 gramas. Ele dura atualmente, em média, um mês. Então, 250 gramas dá bastante. Eu pago, em média, uns 14, 12 reais nele. Então, aqui tem um restinho, ó. Ele vem assim, algodão normal. Não é aqueles algodão quadrados, nem nada. Então, eu pego aqui, de acordo com o tamanho que eu quero. Molho na água. Ele não fica fiapinho no bebê, nem nada. Utilizo lenço umedecido apenas quando a gente vai sair. Então, eu utilizo esse aqui, ó. Bepantol Baby. Eu não tenho alergia com esse. E a fórmula também é bem bacana. Todos esses produtos de higiene, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link da onde eu comprei. Agora, a pomada de assaduras. Esse é o segundo tubo que eu utilizo dessa pomada aqui na postela. Vem 108 gramas e ela rende bastante. Assim, o investimento que a gente faz nela super compensa, porque dura bastante. Eu utilizo pomada de assaduras da Romana praticamente em todas as trocas do dia. Então, ela dura bastante. E ela é fácil também de espalhar, de limpar. Por mais que ela tenha uma textura, parece que mais grossa, ela, tipo assim, espalha super bem, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. E essa é a textura dela, ó. Tanto que ela espalha fácil. Por mais que ela seja mais densa, a espalhabilidade dela é muito boa. E a rendabilidade também. Tante. Eu utilizo hidratante também desde quando a Romana nasceu. Não utilizei nos primeiros dias, mas depois que ela nasceu, ela começou a ficar com a pele ressecadinha, sabe? E aí, eu utilizei esse hidratante aqui que eu comprei no enxoval dela. É o mesmo. Eu utilizou ele no corpinho dela e no rosto também. E ele é sem cheiro. Último. A textura dele, ó. Ó, uma gotinha que eu coloquei aqui. Ó. Ela já espalha. É uma textura bem leve, tá vendo? Mas ela hidrata bastante. Principalmente quando a Romana tava com um corpinho mais ressecado, assim que ela nasceu. Nossa. Foi ótimo. O rostinho, ó. E o cheirinho é bem, assim. Não tem cheiro, na verdade. Não tem cheiro. E ele é bem... Não é grosso. Fica bem leve a textura. Ótimo pro bebê. Tá, agora do banho. O que que eu utilizo na Romana? A Romana nasceu, eu comprei esse potinho aqui, que é Johnson's recém-nascido. Ele tem um chorinho muito gostoso, nossa. Que saudade. Então, eu utilizei dois... Foram dois potinhos desse. E eu fui e comprei o Johnson's Glicerina agora. Ó. Só que eu comprei o Refill, tá vendo? Que é uma embalagem econômica. Vem em 380ml. E aí, eu utilizo o mesmo potinho aqui. Já é... Já tá no finalzinho, na verdade. Já preenchi aqui novamente. De produto. E ele é ótimo. O cheirinho também é super tranquilo, super agradável. Muito bom. Além de ser Johnson's, que não arde o olho, né? Então, tem uma textura muito boa. Super leve. E o Pamana, como ela tem bastante cabelinho... Deita, assim, com a guia pra cima. O cabelinho dela dá uns nozinhos aqui atrás. Então... Porque ela tem bastante cabelo. Então, eu ganhei esse Johnson's aqui. Esse condicionador. E eu utilizo só no cabelinho dela. Pra poder desembarassar. Eu faço... Mesmo ele seco ou molhado na hora do banho. Eu passo um pouquinho. Espera um pouquinho. E venho com um pentinho fino. E desembarassa o cabelinho dela. Ela ajuda bastante. Porque dá muito nó. Assim, todo dia tem que tirar vários nozinhos do cabelo. E eu utilizo o condicionador só por causa disso. O cabelinho dela eu utilizo o sabonete líquido normal. Eu utilizo esse condicionador aqui só por causa dos nozinhos. Olha a partezinha aqui de perfuminho, né? Que tem que ter. Na verdade, não tem que ter. Mas se você achar legal. Se você quiser. Você pode comprar também um perfuminho. Água de colônia. Na verdade, ela é sem álcool. Da mamãe bebê. Aquele cheirinho tradicional de bebê. Ela também ganhou esses sabonetes aqui, ó. Em barra. Da mamãe bebê também. Tem um cheirinho muito gostosinho. Ele vem em dois. Dois sabonetezinhos aqui. Mas como a mamãe ainda é bem pequena. Eu preferi utilizar só o sabão líquido mesmo. Porque o sabão em barra tem um pH diferente. E eu prefiro utilizar o líquido. Tá? Mas futuramente, com certeza, eu vou utilizar esse em barra. Também precisa de cotonetes. Sim. Bastante cotonetes. Pra poder fazer a higiene do umbigo. No início, né? Hoje em dia também eu faço a higiene do umbigo. Que às vezes o grudam sujeirinha. Eu utilizo cotonete. Higiene do ouvidinho. Você pode utilizar aqueles também próprios pra bebê. Mas esse aqui também super funciona. Esse normal, tá? Você só tem que ter bastante cuidado. Vou e limpo bem devagarzinho. Só pular de fora. Nada por dentro. Também, se você tem menininha. Você tem que limpar direitinho lá dentro, né? Então, o cotonete ajuda bastante. Principalmente pra tirar também a pomada. Que fica. Você tem que retirar todinho. E também os itens de higiene aqui. Que são o pentinho, né? E a escovinha. Geralmente, esse pente fino aqui eu utilizo na hora do banho. Pra desembarassar. E esse aqui eu utilizo depois. Pra dar uma penteadinha. Pra ficar organizadinho o cabelinho do bebê. Junto com esses pentinhos aqui. Eu comprei o kit. Que aí veio a tesourinha. Que eu utilizo pra cortar as unhas da Romana. E ela tem uma pontinha. Tá vendo? Ela arredondada. Isso é ótimo. Que aí você vem bem nessa pontinha aqui. E faz o corte da unha do bebê. Bem segura. E tem a lixinha também. A lixinha eu utilizava mais quando era mais novinha. Porque não tinha muita unha. Mas ficava assim pro lado de fora. Então eu fazia... É... Lixava. E tem também esse cortador mini. Olha que fofinho. Tem um mini cortadorzinho. Mas eu nunca utilizei ele. Porque eu... Eu tenho um pouco de receio, sabe? De utilizar cortador de unha. Então eu utilizo só a tesourinha mesmo. Que aí veio junto com esse kit. Super fofo. Cinza. Bem lindo. Agora é isso, gente. Esses são alguns dos itens de higiene que eu utilizo aqui na Romana. Que eu acredito que são essenciais pro seu bebê. Que vocês tenham gostado das dicas. Me segue também lá no Instagram. Que eu posto nossa rotina diária. Todos os dias lá. E você fica mais pertinho da gente. E se inscreve aqui no canal. Então era isso de novo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.